Olá pessoal, tudo bem? Aqui eu vou andar de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, trouxe meu vídeo e mostrou com vocês aqui como pode ser feito uma cobertura com madeira tratada, beleza? Se você gostar do canal do vídeo com o útil, não esqueça de inscrever-se, dar um like, compartilhe para ajudar no crescimento do canal, comente também que eu vou estar conversando com vocês, tudo bem? Cobertura de... Teilado com madeira... Tratada... Na verdade nem é caibo não, aqui ó, a peça mesmo... A terça... Bem mais grosso que... Tá dando uns 10 centímetros... A cobertura fica bem resistente, entendeu? Usa distância ali de 1 metro... Um do outro... 1 metro e 90 centímetros... Ok... A gente usa o ripão aqui... A madeira bem resistente ali, 18 centímetros, a madeira ali, isso cai bem todo de 10 centímetros. Então é isso pessoal, esse é um vídeo para vocês no nosso canal, se vocês gostaram não esqueçam de se inscrever, se dá um like, compartilha para ajudar no crescimento do canal, comente também, tudo bem? Fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!